A cena é comum nas estradas da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Caranguejos retirados dos mangues locais são vendidos na beira da estrada. Este pescador conta que a captura exige cuidados. Só pega macho, né? Fêmea a gente solta. E tem uma época do ano de... é outubro, até novembro ele troca o casco, aí fica proibida a pesca. E aí vocês respeitam? Tem que respeitar e a gente recebe o salário do Ibama, né? Aí é respeitado esses dois meses. O paraibano Leandro Souza voltou do mangue enlameado à toa. A maré ainda teria que subir para favorecer a pesca dos caranguejos. As regras da captura ele aprendeu quando pequeno, com o pai. A gente tem esse cuidado porque não depende dele, né? Se a gente vai pegar na fêmea, na fêmea, na fêmea, nossos filhos não podem comer nem um caranguejo porque acaba o caranguejo, né? Leandro é um dos cerca de 15 mil moradores da Vila Esperança, em Cubatão, litoral sul de São Paulo. A área faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Foi ocupada irregularmente, principalmente por migrantes nordestinos. A luta agora é para proteger o habitat dos caranguejos. O manguezal, berço da vida marinha por concentrar a reprodução de várias espécies, é o quintal de muitos barracos e sofre com o despejo de lixo e de esgoto. Está sofrendo impacto devido à explosão demográfica da região, né? Que as novas pistas, né? Da imigrantes trouxe muita gente para a região, né? E com isso trouxe um novo problema para a população, né? A população que antes vivia dessa coleta de caranguejo, ela está sofrendo um pouco de vida. A explosão demográfica, a falta de saneamento básico e a falta também de uma rede coletora de lixo, né? Desde 2001, os moradores aqui da Vila Esperança participam do projeto Cubatão de Bem com o Mangue, que envolve várias entidades. A Prefeitura e a Unisantos, a Universidade Católica de Santos, por exemplo. A ideia é disseminar informações para conseguir a conservação do ecossistema e no futuro gerar negócios com a implantação de uma fazenda de caranguejos. O que é uma fazenda de caranguejos e por que trabalhar para implementar uma aqui? Bom, uma fazenda de caranguejos é uma área, medida em quilômetros quadrados, hectares, onde é desenvolvida uma espécie de caranguejos. No caso aqui da região, o caranguejo ursa. E a fazenda de caranguejos vai levar as pessoas automaticamente à preservação desse mangue, como várias pessoas já fizeram os depoimentos, para poder ter o caranguejo sendo criado e gerar rendimentos, gerar dinheiro. A fazenda de caranguejos está onde ele possa se reproduzir. Moradores da Vila Esperança estão tendo aulas sobre a espécie que pretendem comercializar. Recebem ainda informações sobre a montagem da cooperativa que vão criar para gerenciar o negócio, além de noções de marketing e mercado. No início, a gente estava procurando maneiras de conservar o mangue que rodeia a Vila, limpo, livre dos lixos. E aí a gente achou a ideia da fazenda ótima, porque a gente ia conservar o mangue limpo, livre de poluições, e talvez com o tempo rendesse lucros para o pessoal da Vila. Esse nosso projeto da fazenda de caranguejos, nós vamos mudar a nossa parcela que nós vêm, abrir o mangue, agora nós temos a oportunidade de começar a salvar o mangue. Esse manguezal é uma área de preservação permanente, nessa área a gente está dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Não há nenhum impedimento legal para montar um negócio aqui, uma fazenda de caranguejos aqui? Não, o impedimento legal que existe é da invasão da região. Então essa hoje já é uma área toda preservada e nós estamos, vocês viram várias casas, casas de alvenaria, sobrados, ônibus, coleta de lixo, linha de telefone, luz elétrica, tudo isso em área de preservação permanente. Quer dizer, é uma área de preservação permanente no papel, mas a promotoria do meio ambiente está atenta a isso. Tanto que já fez um acordo com a comunidade de estabelecer essa cerca, separando o mangue impactado do não impactado. Hoje no mangue não impactado as pessoas já sobrevivem tirando o caranguejo. A lei, o IBOMA, determina a época de defesa. Então nessa época de defesa não se pode pegar caranguejo. Fora disso, a pesca do caranguejo é liberada. Fora disso, a pesca do caranguejo é liberada.